As escolas reabriram na segunda-feira, dia 10 de janeiro, como estava inicialmente previsto, depois de uma semana suplementar em que estiveram fechadas após as férias do Natal. As saudades eram muitas e o início deste segundo período correu dentro da normalidade esperada. A vereadora da Educação da Câmara Municipal de Espinho, Maria Manuel Cruz, quis marcar presença em algumas das escolas para presenciarem logo este primeiro dia de aulas. A grande novidade para os alunos que regressam às escolas, estes deixam de estar obrigados a isolamento quando houver um caso positivo na mesma turma. A medida é naturalmente bem aceita pela maioria dos pais e encarregados de educação. Terminado o primeiro dia de aulas, era notório a alegria das crianças em contar as novidades aos pais que os esperavam à porta da escola. Conforme o novo calendário, os alunos terão apenas um dia de descanso no Carnaval, 1 de Março, ao invés dos três dias inicialmente previstos. O segundo período termina a 8 de Abril, três dias mais tarde do que originalmente definido, e as férias da Páscoa serão entre 11 e 18 de Abril de 2022. A terceira pausa letiva terá início entre 8 de Junho de 2022 e 1 de Julho de 2022, consoante o ano de escolaridade. Legenda Adriana Zanotto